Estamos de volta com o programa Onamira e olha só o programa que é porrada de audiência. Meus amigos, tem muita informação essa sexta-feira, desde segunda a coisa tá pegando fogo aqui em Manaus. Como essa situação, um corpo do sexo masculino sem documentos de identificação e apresentando várias marcas de agressão física foi encontrado no ramal da Vovó Bacana, no bairro do Tarumã, zona oeste da cidade. Quem vai contar essa situação aí é a mãe de multidões, Meus Chapiama, na tela do Namira. Era por volta de 11h40 da noite desta quinta-feira, quando os moradores ali do ramal da Vovó Bacana, no bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus, caminhavam e encontraram um corpo que estava jogado ali do sexo masculino sem nenhuma identificação. Ele apresentava várias marcas de agressões pelo corpo. Até agora, os moradores disseram que não viram nada, não ouviram nada também, e disseram que esse homem não era morador ali do local. Os policiais da vigésima Cicom estiveram na área para realizar todos os procedimentos, inclusive para ouvir os moradores e tentar chegar na autoria do crime. Os policiais militares ainda chegaram a fazer buscas ali pela área do ramal da Vovó Bacana, mas ninguém foi encontrado. O corpo desse homem, que não foi identificado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exames e tentar chegar na identificação do corpo. Agora, a Delegacia de Homicídios já está investigando o caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, meu chapeama. É uma situação que tem que realmente ser investigada, porque o camarada foi encontrado ali já, ó, já foi encontrado com várias marcas de agressões físicas, né, e abandonado ali no bairro do Tarumã. Lembrando que o bairro do Tarumã é um local onde há muita desova, como diz aí no mundo do crime, né, desova. Corpos ali que são jogados, que são mortos, né, que são assassinados. E em outro canto, os camaradas usam o bairro do Tarumã para estar deixando lá. E olha só, me dá o horário aí, minha diretora, deixa eu falar o horário aqui. 10h43, o corpo de um homem foi encontrado também, só que dessa vez ele foi enterrado em uma área de mata do Viver Melhor, na zona norte de Manaus. A vítima apresentava uma marca de tiro na cabeça. Quem foi lá foi Valdir Adriano, caçador de almas, na tela do Namira. A trilha, que ironicamente fica ao lado de uma igreja evangélica, também foi o caminho da morte para um rapaz ainda não identificado. O corpo dele foi encontrado enterrado em uma área de preservação permanente no residencial Viver Melhor, na zona norte de Manaus. A denúncia surgiu no final da tarde. Os policiais vieram até essa área de mata já com um canil. E foi com a ajuda da Cadela Ronda que eles conseguiram localizar o cadáver enterrado em uma área de difícil acesso dentro dessa mata. O acesso lá é bastante complicado, né, tendo em vista que é uma descida muito grande, né, que choveu aí recentemente e teve esse problema aí de estar muito escorregadio. E tem a situação de Guarapé também que teve que atravessar para encontrar o cadáver. A vítima estava em avançado estado de decomposição. Até o fim da noite, o cadáver aguardava a confirmação da identidade na sede do órgão. Meus amigos, no Viver Melhor, onde vai ter mais esse tipo de crime a partir de agora? As facções entraram em conflito, entraram em confronto. E a grande concentração de uma facção criminosa é atrás do Viver Melhor, em uma invasão chamada Monte Oreb, onde os bandidos estão colocando moradores de bem para correr. E é isso que vai acontecer, infelizmente. Infelizmente é o que vai acontecer, porque o terror não está aparecendo, já está instalado naquela região de Manaus. E olha só, tem engraçado como o Valdir Adriano bem disse, né, ao lado de uma igreja. Ou seja, os camaradas estão nem aí se é igreja, se é mercadinho, se é comércio. Os camaradas querem saber de matar e enterrar o camarada. Agora a polícia vai trabalhar com essa suspeita aí, né, de ser um acerto de contas. Por quê? Por conta da grande concentração de tráfico de drogas que há naquela região de Manaus. E olha só, nós vamos agora para Parintins, onde a delegada Alessandra Trigueiro apresentou à imprensa o homem que confessou ter morto, ter morto não, ter matado o treinador de handball, Ednei Andrade da Costa, de 37 anos. O crime ocorreu no final de abril. Quem vai contar essa história é o Tadeu de Souza, diretamente da ilha... Bom dia, Luiz. Bom dia, você em casa. Bom dia, parintinenses que estão aguardando as informações aqui da 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Nós estamos aqui e acompanhamos a apresentação do Iro Nildo da Silva Santos, de 25 anos. Nós já trouxemos esse assunto ontem aqui no programa da Mira. Isso, né, o Rômulo, ele foi autuado em flagrante de delito na época da atuação. Havia indícios suficientes de autoria e materialidade, tanto que o flagrante foi convertido em preventiva. Mas, no entanto, a equipe de investigadores continuou fazendo a investigação para realmente constatar se era ou não a autoria do Rômulo. E na última sexta-feira, como o Iro Nildo praticou vários crimes na cidade e foi preso em flagrante pela Polícia Militar, foi a partir daí dele aqui, já nas celas aqui da delegacia, que os investigadores conseguiram pegar algumas informações e constatar que realmente ele foi que participou da morte do treinador. Bem, a versão dele é que supostamente ele teria um envolvimento amoroso com a vítima e teria ido até o local do crime porque já sabia que ele estaria com o Rômulo. Chegando lá, movido pela emoção, pelo ciúme, supostamente ele desferiu uma facada contra a vítima e essa veio a óbito. Rômulo Bente de Lima, 23 anos, que estava preso suspeito do crime, já foi colocado em liberdade. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupinabarana. Volto com você aí do estúdio. Por isso que vale a pena dar continuidade nas situações, nos crimes, para descobrir o verdadeiro autor. Porque olha só, o camarada estava sendo preso porque era suspeito do crime, mas não era ele que tinha cometido o ato. E aí foi liberado. Mas aí o camarada, né, já passou por toda aquela desconfiança, as pessoas já começaram, ah, ele é envolvido com coisa errada, imagina como é que vai ser a vida do camarada para tentar se adequar na sociedade. E olha só, continuando no interior do Amazonas, onde não está fácil, minha gente, as coisas, não está fácil. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Voturantim em Presidente Figueiredo para coibir o tráfico de drogas e outros diversos crimes na região. Quem fez essa reportagem aí foi o Jackson, 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 Jackson Salva Terra, correspondente de lá da Terra das Cachoeiras. A Operação Voturantim foi deflagrada pela Polícia Civil a fim de coibir o tráfico de drogas na cidade. Uma ação de segurança, já uma ação percussora para a festa do Cupuaçu, que vai iniciar no dia de amanhã, né, buscando trazer para a população de Presidente Figueiredo uma sensação de segurança realmente, né. A operação começou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira e contou com a participação de 60 homens das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, que cumpriram 17 mandados de prisão e busca e apreensão aqui na sede do município e na Vila de Balbina. Foram levantados a partir dos homicídios, né, que tivemos aqui no município no mês de fevereiro deste ano, já tivemos três homicídios, a partir desses fatos que são conexos aos crimes de tráfico de drogas, como disse a doutora Soeli. Então a gente começou a investigação, levantou os principais alvos e pontos aqui no município de comércio de drogas e hoje foi realizada a operação. Duas armas, drogas e celulares foram apreendidos na casa dos suspeitos, além de mil reais em dinheiro que a polícia suspeita ser do tráfico de drogas. Foi feito também em conjunto uma revista nas celas, onde tem 39 presos, ou seja, detidos, né, e por incrível que pareça, dessa vez não encontramos nenhum alfinete, tá, foi feita a revista, inclusive com um cão farejador, não foi encontrado nada de anormalidade, tá. Os presos na operação ficarão detidos na delegacia de presidente Figueiredo. Só gente do bem, só gente boa, só GB, só GB, né, são as pessoas ideais pra visitarem a casa do Júnior, né, meu Deus do céu, olha a quantidade, traz aqui, traz aqui, Davis, eu quero mostrar aqui, coloca pra mim aí, Gisele, na tela, a quantidade, olha só, de drogas, dinheiro, celulares e armas que foram encontradas nessa operação. Graças a Deus, são pessoas, são animais, é, a menos pra fazer a brincadeira lá em presidente Figueiredo. Ô, tá chegando a festa do cupuaçu e com certeza vai estar mais seguro sem esses camaradas aprontarem por lá. Aí, olha só, policiais militares de Anamã prenderam um homem de 25 anos, da minha idade, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e apreenderam dois menores. Isso tudo aconteceu nesta última quarta-feira no município que é distante a 160 quilômetros de Manaus. Traz pra mim essa matéria. Os policiais militares de Anamã prenderam nesta quarta-feira um homem de 25 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Além de apreenderem dois menores. A ação começou enquanto os policiais faziam patrulhamento e ao avistarem um menor, fizeram uma abordagem e com ele foi encontrado 11 tronchinhas de cocaína. Ao ser indagado sobre a procedência do material ilícito, ele confessou que em uma residência haveria mais produtos entorpecentes. Na residência foram encontradas uma pistola 9 milímetros, três revólveres, uma espingarda calibre 20, além de duas porções de maconha, uma de cocaína e quatro de ox. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. Após essa ocorrência, os policiais receberam informações de que em outra residência haveria um homem que estaria escondido e com materiais ilícitos. Os policiais se deslocaram rapidamente para o local e não encontraram o homem, mas encontraram aí toda a droga e o proprietário da casa. Havia cocaína, ox, maconha e vários materiais ilícitos na residência. O homem recebeu voz de prisão e também foi encaminhado para o 81º Distrito Integrado de Polícia de Anamã. É uma coisa que se torna muito comum no interior do Amazonas. Parece que os camaradas gostam de coisa fácil, né? Sempre tem que ter menor envolvido nesse tipo de crime. Sempre! Sempre! A minha vontade não era mostrar de costa não, mas olha, também vale ressaltar, olha só a dificuldade que os policiais de Anamã estão enfrentando para fazer abordagem pela cidade. Olha só! Mas isso não adiantou, não adiantou nem a água para o policiamento de Anamã. Parabéns, belíssima, belíssima apreensão, belíssima prisão, né? Desses camaradas, olha só, os menores de idade aqui, ó. É tudo de costa. A minha vontade era de mostrar a cara desses camaradas. Porque não quer prestar, não quer estudar, quer estar no mundo do crime, então merece prisão. Não adianta dizer para mim que o cara que tem 15 anos, tem 16 anos, não sabe o que é da vida. Sabe sim o que é da vida. Porque eu, quando tinha 16, quando eu tinha 15, eu já sabia o que eu queria seguir, né? Eu já sabia o que eu queria seguir. E nem passava pela minha cabeça que eu ia parar aqui na SBT Amazonas na frente do Davis. E olha só, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais informação para você não sair daí, não. Daqui a pouco eu volto com mais informações.